Marinha! Eu vou te dar com a Marinha, velho! Vou te dar dano! Eu vou te dar danar! Mas eu vou te dar dano! Tu não esta e o que vhmm! Arriba em paz! Euốmei! Tira você, então eu vou te dar! Deixa você, então eu a się! Eu zogo a 것을 mas!!! O que é o que é o que é? É isso aí, que sai bem E não é isso aí, que é a praia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL